Fala galera, beleza? Bom dia a todos aí que está acompanhando o canal. Aqui é o Lucas Eduardo, pessoal. Hoje eu vim aqui mostrar um trator para vocês aí. Tratorzão robusto aí na época. Saiu. E eu quero mostrar para vocês aí esse trator muito bom aí, ó. Olha o ronco do bichão. É máquina. É um trator 1280. Ele tem duas séries dele. 1280 e o 1280E. Então eu vou estar mostrando para vocês aí o bichão aí. E falando para vocês, ele é amassarico, tá? Não é turbinado. O 1280E, ele é trator equipado com 126 CV aí, o motor dele. 6 cilindros, tá? E o 1280E, 123. Tá bom? Olha o ferro aí, moçada. O tratorzão aí. O bicho é bruto, ó. É... O motor dele é MWM, tá? É um motor muito bom aí. Contrapeça em qualquer lugar aí, tá? É motor bom. Eu me agamei no ronco do bichão aí. Ele tá fazendo uma leira aqui. E nós também estamos aqui nessa fazenda. É três trator que tem aí. E... Três trator. Um é CBT, o outro é... O Valmet nosso. E o outro é o... Esse daí, o 1280E. As marchas dele, pra quem não sabe aí... É igual ao do BH, 180. Tá? Da linha BH. Eu tô meio longe assim, cara. De Maribondo, que o Maribondo já pegou ele ali assim. E ele tá aí fazendo uma leira aí. Ó o ronco do trator. É máquina não, viu? Trator... Se você... Ele não é turbinado. Mas se você turbinar ele, fica o mesmo... O mesmo BH 145, tá? Com uma força bruta aí. Os pneus atrás dele é pneu balão. Tá? E o dianteiro é... O 26. Por aí eu não cheguei a olhar lá. De perto. Porque a máquina tá trabalhando, né? Fazendo hora, né? Ele não pode parar. Cara, é muito bom trabalhar, ó. E o trator não é quebrador não, tá? E esse trator aí... Ele não é o Valmet. Ele já é o Valtra. É o modelo mais novo. E essa linha de trator aí saiu na época de... 1990... 1991. Tá? Lançou esse trator. Ele foi lançado. Já tinha o 128 também. A pressão do pichão. Então, vocês aí que gostam de máquina... Deixa aquele like aí que vai ajudar muito no canal. E comenta aí o que vocês achou aí, tá? Agradeço a todos aí que estão acompanhando nós no canal. E nós vamos que vamos aí. O tratorzão é bom. Eu... Eu... Ganhei no trator. Trator bonito, o ronco dele, hein? Tomar cuidado é só caminhar e bom. Pegar aqui tem que abrir no mundo. Olha só. Ah, pera, velho. Imagina que turbinar um tratorzão desse... E botar... Pente na turbina, hein? Como é que não vai ficar o ronco dele? Olha o chique aí. Olha só. Eu tô... Tratou a patina mesmo. É, hein? Eu tô com pressão, ó. Robusto. E vai mesmo. Imagina turbinar um bichão desse. Rapaz, é máquina indo voltando. Ó. Então, pessoal. Vou ficando por aqui, tá? E... Quero aí... Agradecer a todos aí que assistiu. E deixa o like aí. Comenta aí, pessoal. Tá? Não se esqueça de compartilhar aí com os amigos. Mais pra frente aí. Nós vamos tá... Trazendo mais vídeo aí. Fica o meu agradecimento aí a todos aí. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Amém.